MÚSICA 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 O PILOTO AUTOMÁTICO DE AVIÃO E A TERRA PLANA O primeiro piloto automático de avião foi desenvolvido em 1912 pela Sperry Corporation, atrás da qual encontramos o inventor americano, Elmer Ambrose Sperry. Este homem foi co-inventor com o físico alemão Hermann Anschutz do giroscópio CAEMF. Essencialmente, um tipo moderno de giroscópio, indicando o norte geográfico ou o norte verdadeiro, não o magnético. Este sistema aprovou seu desempenho em um voo real em 1914. O sistema em si era bastante simples e continua até hoje. Um indicador de altitude, um giroscópio, uma bússola, o leme, elevadores e os aélerons, que foram operados hidraulicamente, que por sua vez, movem os três principais equipamentos de comando e controle, o leme de cauda, a retranca e os flaps de asa, que permitem que o avião mude de direção. O sistema também era complementado com um ADF, um equipamento de radiolocalização, hoje em dia conhecido como GPS. Desta forma, o avião voa em uma velocidade constante e mantém o seu nível de voo, osso completamente horizontal. Osso significa o corpo do avião, uma gíria entre os pilotos, sem guinada, sem arremesso e sem enrolagem para a esquerda ou para a direita. Sem que o piloto tenha que colocar as mãos no joystick. Este sistema nasceu para ajudar o piloto durante a sua missão e libertá-lo de parte do trabalho, que depois de horas causa uma carga significativa e fadiga nos braços, ombros e costas. Como você pode ver, é um sistema simples. O avião voa em linha reta para o seu destino. A menor distância entre dois lugares sempre foi e sempre será uma linha reta. Um sistema livre de quaisquer outros objetos. Mas em todas as vezes que o piloto tinha que fazer uma manobra para reagir a um imprevisto ou para alterar o plano de voo, claro, ele vai com as mãos ao joystick. O giroscópio do avião trabalha em conjunto com o horizonte artificial. Mas para que serve o horizonte artificial? É justamente para que o piloto saiba que o avião está nivelado no ar. Se o avião tender a abaixar o seu nariz, o horizonte artificial avisa instantaneamente o piloto para corrigir a aeronave. Para evitar que a aeronave se choque com o chão ou com o mar, pelo simples fato que não existe curvatura. Um dos aviônicos a bordo de uma aeronave, em outras palavras, os instrumentos de voos do cockpit do avião. O horizonte artificial é um instrumento com propriedades giroscópicas, que mostram ao piloto a posição da aeronave em relação ao horizonte. Ou seja, se é atitude de nariz alto ou baixo, ou de asas inclinadas ou niveladas. Essa última é a sua posição correta. A NAC, um instrumento do avião que mostra a sua altitude, que é a posição das asas e da fuselagem, a armação, em relação à terra. Também conhecido como indicador de altitude. É usado também nos helicópteros. Na verdade, todo tipo de aeronave possui um giroscópio e um horizonte artificial. Muito importante em voos noturnos, onde o piloto não sabe o que é céu e o que é terra. Também muito usado em voos sobre os oceanos. Dependendo do clima, da densidade atmosférica, o piloto não sabe o que é céu e o que é mar, porque fica tudo azul. E ele não consegue enxergar a linha do horizonte. E o horizonte artificial mostra aonde está o horizonte real. Para que ele continue voando, nivelado sobre o plano terrestre, e não venha a se colidir com o mar. Em suma, todos os equipamentos que mantém a aeronave rígida no céu, voando horizontalmente, com o osso completamente horizontal, são mecanismos mecânicos, até os dias de hoje. Sem cálculos eletrônicos para indicar a aeronave para corrigir a suposta curvatura da terra. Sendo essa plana. Veja que interessante isso aqui no modelo imaginário do globo. A gravidade aparente na superfície da terra varia em lugares como a montanha de Uascarã no Peru, superfície do Oceano Ártico, grandes cidades como Kuala Lumpur, Cidade do México, Singapura, Oslo e Eusinquia. Então fica aqui o nosso desafio para dois canais, aéreo por trás da aviação e aviões e música. Apresentem para mim aonde está o computador de bordo que calcula essa força imaginária não constante sobre a superfície da terra, que burla, inclusive, o giroscópio e o horizonte artificial, imbicando contra a vontade desses instrumentos de voo o nariz do avião. A todos vocês, meus amigos inscritos do canal, peço sua força compartilhando nosso vídeo, deixando seu comentário e seu like. Muito obrigado pela sua presença, é sempre muito agradável a sua companhia. Estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu! O que é isso? O propósito de este aparelho é que eu tenho um lugar em direção. Então, eu viajo de Westeros, eu viajo a Austrália. E aqui está... Não se veja, não se veja. Então vou fazer o meu vaso, meu vaso é o meu vaso, o meu vaso está aqui. E aqui é o BL, em blau, então eu vou fazer aqui, porque brun é a parte da grua, e a parte da luz. Então, esse é, eu vou ficar em um lugar. Então, eu vou ficar aqui em África. Então, eu vou ficar aqui em Austrália. E então, esse é, eu vou ficar em um lugar. Então, isso é, eu vou ficar em um lugar. Então, eu vou ficar em um lugar para a segunda parte. E isso foi para mim... Oh, man! Como é que eu tinha visto antes de 25 anos em Coopbic? Então, em novo, não é? Então, isso é muito bom. 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 Muito bom. É muito bom. É muito bom. mas quando eu conheço que a terra é a terra, eu coloquei... E aí A CIDADE NO BRASIL Então, aqui... Se eu, aqui, se eu, não... Eu, aqui, com meu vlugtuig. Então, eu vou estar em um azul embaixo. Então, eu não vou estar em um vlug. Eu não vou estar em um vlug. Eu não vou estar em um vlug. Então, eu não vou estar em um... Então, eu... E aqui, eu... Eu estou muito bom filmes sobre, por YouTube, trouvão. Eu acho que é um analógico, um analógico, um analógico, um analógico, um analógico. Isso é um mecanico, eu dico que quando você faz isso em lager, em lager, então você sabe que isso é muito bom. Então, é um... É um, 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 é um... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 Vocês são os bont... ...bont-cenners? Nós temos um... ...não não tem nada. O que é isso? para uma ruizadeira, que é oito 35 quilômetros, eu posso vergonhamente a vermelha de overkant, eu posso vergonhar 80 metros, que eu não consegui ver. Eu não posso 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 ver. Então, eu não posso ver. Não há um lugar. Eu não posso ver. Como você pode fazer um vídeo com 30 quilômetros por hora? Você poderia nunca irá? Sim, também! Olha como tem o Brian Mulho. Eu não sei se seus vídeos não estão lá em YouTube, mas ele é realmente genial. O que é isso? En stel dat dat op de EFNAR é, hoe raak je die 1600 km per uur kwijt die in jouw vliegtuig zit? En als je daarna, zeg maar, naar, não sei não, maar... Waar gaat die 1600 km per uur, waarmee ben ik begonnen, zeg maar, Sideways? Lidia, ik ben hier even af, ik heb nog een paar andere vragen, een andere vragen.